Com mais de 90% da obra de recapiamento realizada, as equipes de trabalho agora redobram suas atenções para os trechos considerados críticos e com registros de alagamentos ao longo da avenida Tancredo Neves. Morador da avenida por mais de 40 anos, seu Raimundo Gomes, observa os trabalhos e conta que o trecho gerava preocupação por parte dos moradores. Olha, aqui é o seguinte, é que antes de fazer esse, quando foi feita essa pista aqui, a água que enche aqui vem daqui, lá de cima e daqui de trás, né? Então, essa água atravessa para o outro lado lá, entra naquelas casas, aquela casa mesmo, marrom ali, Ela teve uma época que carregou, acho que as coisas derrubaram lá, a água entrou, né? Já essa outra moradora conta que ao acompanhar os trabalhos, viu a oportunidade de ter voz e fazer um pedido para a empresa. Para ela, por ser uma região mais baixa, as equipes teriam que realizar um trabalho diferenciado. É um pedaço da avenida que precisa ser feito com bastante cuidado, tem que fazer a questão da drenagem de água, eu acho. Desentupir os bueiros, fazer mais galeria, porque o problema tem que se resolver, que é a questão do empoçamento da água. Porque sempre fica empoçando água e aqui não tem a queda d'água, né? Depois de ouvir os moradores, a prefeitura trocou toda a tubulação e agora recupera o local, para depois a empresa colocar o asfalto. Os trabalhos de recapeamento da avenida Tancredo Neves estão contando também com o apoio das equipes da prefeitura municipal. Neste ponto, a prefeitura fez a substituição da tubulação de esgoto que passava por aqui. Antes, era uma tubulação de 300 milímetros e foram substituídas por uma tubulação de 600 milímetros. A prefeitura prevê também que todos os trechos que sejam considerados críticos serão recuperados. Eu chegando aqui, vi que estava tudo entupido, um bueirozinho muito pequeno e a gente está trocando aí por um bueiro maior para resolver a situação. Agora vai, eu acredito que vai ficar muito bom aqui essa parte aqui dessa passagem de água aqui. A gente está trabalhando aí e o prefeito pedindo que onde tiver um problema assim, a gente é para chegar e resolver. E a gente está com todo o empenho aí procurando fazer e para ficar bom. As obras na avenida Tancredo Neves prevêem, além do recapeamento, a construção e recuperação dos meus fios e sarjetas. Em toda a extensão da avenida, será realizado sinalização, tanto vertical como horizontal.